Vamos acompanhar agora a quarta reportagem feita na cidade de Aruanã nesta temporada do Rio Araguaia 2016. Todo mundo sabe que pela região ainda existem muitos índios, com toda uma cultura própria e que chama a atenção dos visitantes. Hoje vamos conhecer um pouco dos carajás. Um reduto da cultura indígena resiste fielmente na cidade de Aruanã. A aldeia está bem no meio do município, perto do Rio Araguaia, e tem sido a última voz da cultura carajá na região. A região onde hoje está situada a cidade de Aruanã sempre foi território do povo carajá. Só que mais ou menos ali no início do século XX, o homem branco começou a ter mais contato com esse povo e trouxe muitas doenças também. E depois disso, os indígenas se espalharam e só restaram duas famílias aqui. Hoje, a aldeia tem cerca de 210 habitantes que lutam para preservar a cultura viva. Eu tenho observado que a dificuldade é muito grande, porque nós índios, não só os carajás, mas a nível Brasil, a nossa cultura é uma forma de um trabalho bem leve, tipo de uma vida de fazer roça, caçar, pescar, dançar. Então, esse era o dia a dia nosso. Mas que na atualidade, já o índio já está sofrendo muito com isso. Por exemplo, se tem um índio com cargo remunerado, o que não tem esse cargo remunerado, ele já batalha por uma forma muito ruim, assim, de querer ter igual a ele, né? Então, é um momento que eu vejo que é muito difícil. Outra forma de manter a cultura viva é o ensino bilíngue. O pessoal estuda a língua portuguesa e o idioma carajá, o inarubé. Por falar nisso, a palavra carajá vem do tupi e significa macaco grande. A importância desse povo vai além do que muita gente imagina. O cacique Raul mesmo conta que o próprio nome da cidade vem de uma dança típica da etnia. Hoje, a influência do grupo, infelizmente, está reduzida, mas não acabada por completo. Depois de tanta luta por sobrevivência, agora o povo carajá tenta seguir uma vida normal. Nesse pedacinho do Estado, tentando preservar a essência do seu povo. Uma forma, assim, de trabalho com artesanato, grafismo, cerâmica. Então, tudo isso retrata a realidade do passado. Então, não é porque a sociedade envolvente chegou perto que eu vou deixar o meu índio de lado.